Ainda é praticamente inédito no Brasil o autor de Órfãos, que é Denis Kelly, captura com precisão e humor aguçado as questões domésticas do nosso tempo. O enredo cativante de Órfãos trata de questões universais e pertinentes a qualquer metrópole. Prende atenção e passa limpo a falência moral em que vivemos hoje. Um bom espetáculo que você vai conferir agora um trecho aqui no Cine Cultura. Cine Cultura 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 que é essa pessoa que convive na rua com as pessoas, quer dizer, ele trabalha de pedreiro, ele faz muito bico, então, ele é uma pessoa da rua, né? Como foi fazer esse trabalho, Renaldo? Antes de tudo, pelo elenco e trabalhar com a Clara, como que foi? Ah, trabalhar com a Clara foi sensacional, assim, a Clara é uma atriz que tem muito para ensinar para quem assiste, quando ela dirige, quando ela vem e você não está conseguindo fazer alguma coisa, ela vem e mostra para você, e você fica, uau, sabe? É uma coisa... Enriquece o ator muito. Ah, enriquece, enriquece, fortalece, ela é uma doçura de pessoa, é uma diretora com muita sensibilidade, ela é diferente, assim, de alguns diretores que eu já peguei, que são ditadores, né? E uma distância entre o ator e o diretor, né? E não tem, você não tem aquele contato, não consegue ter aquela aproximação, onde vira até um aconchego para você poder trabalhar melhor em cima do seu próprio personagem. É, porque ela te deixa à vontade, né? Então, a partir da criação, eu gostei muito de trabalhar com ela, porque ela te deixa muito à vontade, então você cria, você cria espontaneamente as coisas. E cria o Liam, conta um pouco o que o Liam faz nessa história toda, o que ele participa, o que detona o Liam? O Liam, ele é um personagem muito difícil, porque ele tem altos e baixos, ele vai daqui para cá, ele está conversando com você, mas, de repente, ele já pensa em outra coisa e começa a falar outra coisa. Quer dizer, é um personagem que ele é imprevisível, você nunca sabe para onde que ele vai. E aí, a maneira como o Dennis Kelly escreveu o Liam, eu acho maravilhosa, porque ele tem muito senso de humor, chega a ser... ele é engraçado, né? Porque... O seu perfil é engraçado, você por si só, já puxa, eu acho que a gente pega um pouco do personagem, isso tudo, né? É, eu acho que pega, né? Eu acho que a Clara, quando eles escolheram, né? Quer dizer, no processo de testes e tal, eu acho que isso com certeza contou, né? O Fizik, né? Que a pessoa olha e fala, ah, essa pessoa é interessante. É isso que eu estou procurando, achei. É, eu acho que isso ajudou muito, né? E, ah, ele é sensacional, é um personagem que tem que vir assistir, porque ele é realmente imprevisível, ele é engraçado, ele... maluco, assim, maluco, uma pessoa meio maluca. É isso aí, Renaldo, então, convite para quem está em casa, Renaldo, para saber... Tá vendo, gente? Eu falei, e antes de começar a gravação, já vamos passar do nome ainda, né, Renaldo? É, tem que passar, porque meu nome é Renaldo. Tomé. Toné. Toné. Toné, é isso. Você escreve Taunai, mas você fala Toné. Um nome fino, hein, meu? Acho que foi por causa do Soberdói escolhendo o personagem, né? É, pode ser. Um convite para quem está em casa. Bom, no Shopping Frecaneca, a peça Orphans, de sexta a domingo, sexta, nove e meia, sábado, nove, domingo, às dezenove horas, aqui no Nair Belo, que é no Shopping Frecaneca, terceiro andar, do lado do cinema, estão todos convidados, até nove de dezembro. E aí, como não é? E aí, como é que vem? E aí, como é que vem? E aí? A CIDADE NO BRASIL de base do Cine Cultura, acesse o nosso site www.cineculturatv.com.br também temos o blog cineculturatv.blogspot.com e o Twitter, qual é o Twitter do Celino? Cine Cultura e Cine Cultura TV grande beijo, até a semana que vem com muito mais aqui do Cine Cultura e o Twitter, qual é o Twitter?